Olha só pra ele. Tirando uma torçãozinha ocasional, ele não tem defeitos. Ele é tão perfeito. Ele é tão lindo. É uma dádiva do céu. É a perfeição em forma de homem. Eu? Para! Desse jeito você me deixa encabulado, sabia? Por que você parou? Anda, continua! Eu adoro elogios! Ele tem uma beleza inefável. Ai, ele é tão perfeito.